Oh Mãe Emanjá, que é a Rainha do Mar e Mãe de todos os seres aquáticos, dê-me a sua bênção para que eu possa ter prosperidade em minha vida, que eu possa ter fartura em minha casa e que nunca me falte nada, que eu possa ter saúde e paz em meu coração, que eu possa ter amor e felicidade em minha vida, que eu possa ter sucesso em tudo o que faço, que eu possa ser abençoado por você e que você sempre esteja ao meu lado, que a sua luz ilumine o meu caminho e me guie para o sucesso. Oh Mãe Emanjá, peço-lhe que me ajude a superar todas as dificuldades da vida, que me ajude a encontrar o caminho certo e a tomar as decisões certas, que me ajude a encontrar a felicidade e a paz interior, que me ajude a encontrar o amor verdadeiro e duradouro. Peço-lhe que me proteja de todo o mal e da inveja, que me proteja de todas as doenças e das más energias, que me proteja de todos os perigos e das más influências. Peço-lhe que abençoe minha família e meus amigos, que abençoe minha casa e meu trabalho, que abençoe todos aqueles que amo, que me ajude a alcançar todos os meus objetivos na vida, que me ajude a realizar todos os meus sonhos, que me ajude a ser feliz, esteja sempre ao meu lado, que nunca me abandone, que sempre esteja presente em minha vida. Oh Doiá Emanjá.